Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, a gente começa a semana com uma notícia muito boa. A Universidade Federal da Paraíba está ofertando, sim, são 20 turmas, são cursos na modalidade totalmente à distância. Essa é a primeira vez que a universidade faz cursos, assim, e o melhor, totalmente de graça. Então, essa é a oportunidade para você se qualificar, para você estudar. Para quem sabe aí, na retomada do mercado, você já encontrar um trabalho. E são cursos em diversas áreas, eu até separei aqui para a gente. São 20 turmas, como eu disse, as vagas são para auxiliar de agropecuária, auxiliar em nutrição e dietética, cervejeiro, caprino cultura, agricultor orgânico, padeiro, instalador e reparador de redes de computadores e assistente administrativo. Aí você pergunta, Ingrid, até quando eu posso fazer a minha inscrição? Você vai poder fazer a sua inscrição até o dia 22 de maio. E o que é que é preciso? Você precisa ter o ensino fundamental completo e ter mais de 16 anos. As inscrições também são todas online, no sistema integrado de gestões de atividades acadêmicas, o CIGA. E aí lá no site da UFPB é bem fácil, você já consegue, sim, ver. Como é que será a seleção? A seleção será por ordem de inscrição. Então, aproveita, vai abrir as inscrições, você já vai lá, já faz suas inscrições. E vai poder ser até, como eu disse a vocês, até o dia 22 de maio. Quando for no dia 23 de maio, vai sair o resultado de quem foi selecionado e também para o cadastro de reserva. Aí você vai ver lá, foi selecionado, as matrículas vão no dia 26 de maio a 29. E no dia 30, Fernanda, já começam as aulas. A previsão é que o curso dure até o dia 30 de setembro. Então, está aí uma oportunidade para você se qualificar, aproveitar esse tempo para estudar. E de forma gratuita, ou seja, tudo de graça. Vai lá, entra no site, no Portal T5 a gente também tem essas informações. Você pode ver quais são os cursos, falei aqui para você, mas pode ir lá. E as inscrições, só lembrando, como eu falei lá no início, até o dia 22 de maio. Então, não perde essa oportunidade, é um curso totalmente gratuito. Se você quer entrar aí no mercado de trabalho, na retomada, essa é a oportunidade. Então, as aulas já começam no penúltimo dia desse mês, no dia 30 de maio. Oportunidade muito boa, Fernanda, para quem quer ir estudar, aproveitar esse tempo para se qualificar. E aí a gente volta depois com mais notícias boas, se Deus quiser, durante a semana inteira. Eu volto contigo. É isso, Ingrid, obrigada. Pois é, muita gente aproveitando esse período para melhorar currículo. Não é só para ficar em casa, navegando pelas redes sociais. Olha aí, 2 mil vagas, muitos cursos interessantes. Você vai fazer online, dentro da sua comodidade. Enfim, parabéns aí. Bacana que a UFPB tenha disponibilizado e aberto para a galera toda. Falar da galera toda.